A História da Padeira de Algebarrota Chamava-se Britos da Almeida e nasceu no Algarve, onde os pais, gente muito humilde e honrada, tinham uma taberna que servia aos que rumavam àquelas bandas. Diz-se que era corpulenta, valente, de cabelos muito negros e boca grande, sendo tudo menos bonita. Contando a lenda, que tinha seis dedos em cada mão, era um motivo de atração e de falatório, sempre pelas piores razões. Mas ai de quem lhe quisesse fazer frente, pois era mais destemida e aguerrida do que qualquer homem. Depois da morte dos pais, vendeu a taberna e tornou-se feirante, errando de terra em terra a vender o que lhe desse o suficiente para viver. Dela-se contam histórias e aventuras que chegam e sobram para a transformar numa verdadeira lenda. Diz-se que venceu homens de espada na mão, que fugiu para a Espanha e que o pequeno barco em que viajava foi assaltado por piratas argelinos que a venderam como escrava a um grande senhor da Mauritânia. A verdade é que, depois de todas estas peripécias, acabou por regressar a Portugal e por se fixar na zona de Aljubarrota, onde abriu uma padaria e se casou com um honrado lavrador, tornando-se pessoa respeitada e popular entre a vizinhança. Foi em terrenos próximos da sua casa que se travou, em 1385, a famosa Batalha de Aljubarrota. Logo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor.